Boa tarde a todos. Estou aqui em Pavuna, na avenida Sargento Melisse. Boa tarde a todos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa leve. Boa leve. Boa leve. Tchau, tchau. 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 Pessoal, Avenida Monsenhor Félix aqui em Irajá. Tchau. Tchau. Pessoal, estrada Padre Rosé. Tchau. 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 Bárbaro do Bicão, pessoal. Pessoal, Vila da Penha, Avenida Brás de Pina. Tchau. 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 Pessoal, Praça do Carmo. Tchau. 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 Rua Nicaragua 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 A CIDADE NO BRASIL Pessoal, via API da Penha, Rua Sá, Rua Santa Ingrácia. A CIDADE NO BRASIL Dá uma voltinha aqui para conhecer o API da Penha. E a pracinha, ó. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . . . . .